Oi, eu sou o Breno Moreiro e o meu nome é Bruno, não é Bruno e meu sobrenome não é Morre... Gente, eu preciso dar um jeito nessa casa, porque eu saí do mestrado. Saí do mestrado porque estava tendo mais estresse do que o normal e não era estresse pelos trabalhos do mestrado, não. Era lidar com o professor, era ter que estudar de casa, era ter que reclamar de nota, era ter que fazer trabalho em grupo, mestrado, estava muito ai, ai, dor na minha vida. Qual era o jeito mais fácil de sair, mas mantendo o meu visto? Arranjando um emprego, então agora eu tenho um emprego. A peculiaridade desse emprego é que é o seguinte, se você é uma pessoa recente aqui no canal, vamos de recapitulação. Eu moro na Estônia atualmente, eu não tenho passaporte europeu, eu cheguei aqui fazendo mestrado e esse era o meu visto, mas eu cansei de fazer mestrado, porque não estava agregando na minha vida, sabe? Eu estava fazendo mestrado só pelo visto e não pelo mestrado em si, né filha? Eu estava com muito medo, né, de entrar para esse emprego, por quê? Porque traumas dos empregos passados, porque eu morava na Polônia antes de chegar aqui. Nossa, eu queria muito parar de contar essa história, mas é a minha história. Comecei esse emprego em 8 de fevereiro. Como eu estou na rua e não tem ninguém perto, eu posso ficar sem máscara, mas hoje é um dia muito importante, porque eu vim resolver minhas coisas com a polícia. Mais do que isso, é um dia de libertação, por mais que eu esteja indo para a polícia. Foi nessa época que eu sumi do YouTube, porque eu trabalho em turnos, de manhã à tarde ou à noite. De manhã é de 7 às 3 da tarde, a tarde é de 3 às 11 da noite e a noite é de 11 às 7 da manhã. Quando eu entrei no emprego, foram duas semanas de treinamento, então esta cabeça aqui não estava dando conta de tudo que estava acontecendo. A terapia ali, rolando solta, dezembro foi um mês muito puxado para mim, por causa do mestrado. Enquanto isso, era Natal, o YouTube estava pagando muito pouco, o povo não estava assistindo o YouTube, eu queria desistir de tudo. Eu ia pegar minhas coisas e ia para o Brasil, mas nem isso eu podia, porque eu não tinha dinheiro. Aí eu precisava arranjar um emprego de qualquer jeito, sabe? Porque assim, para ir para o Brasil hoje em dia, primeiro que eu ia ter que largar minhas coisas tudo aqui. Segundo, eu ia ter que pagar mil euros de passagem. Mil euros dá mais que seis mil reais. Não tinha esse dinheiro. Agora, eu tenho dois empregos. O motivo principal de eu estar gravando esse vídeo é que eu queria arrumar essa casa, né? Então vamos arrumar a casa que aí eu continuo falando. E aí o emprego, assim, só para tirar uma contextualizada breve, é de verificação de documentos. E é um emprego legal, conheço novas pessoas. Além de tudo, eu ganho dinheiro. Essa é a melhor parte. Porque no mestrado, eu só estava perdendo dinheiro e saúde mental. Por que eu larguei o mestrado? Porque eu quero viver de YouTube. Já tem um ano que eu estou nisso, pode parecer pouco para alguns. Precipitado, mas assim, sem querer ser grosso, eu não estou pedindo opinião. Eu só estou comunicando. Isso quer dizer que minha carinha vai aparecer aqui mais e vai aparecer por mais muito tempo. Tudo para... Começar a trabalhar e fazer YouTube tem impactado bastante na minha vida. Alimentação, casa, olha aqui. Olha a sujeira disso aqui. No primeiro mês, mais ou menos, fevereiro a março, eu só queria dormir. Estava tentando acostumar, né, com os turnos. E é muito puxado. Eu nunca trabalhei à noite. No início de fevereiro, eu tinha finalmente estabelecido minha rotina, que era acordar, fazer um ioguinha, tomar um suquinho verde. Igual eu falei lá no vídeo que eu gravei cuidando da minha pele. E aí eu comecei a trabalhar nesse esturno doido. Eu também não quero ficar carregando bandeira de veganismo, não. Sabe por quê? Eu estou muito cansado. Eu já estou carregando muitas coisas. Eu estou querendo descarregar. E aí você deve estar pensando assim, Ah, Brina, mas por que você está falando isso? É a sua vida. Agora, justamente, nesse canal, tem uma continuidade. Eu falei assim, ah, porque eu sou vegano, tal, pá, tal. Eu comi um chocolate, a pessoa falou assim, Mas esse chocolate é vegano? Eu não quero patrulha em cima de mim. O que eu fiz? Não sou mais vegano. Como chocolate, sim, porque eu preciso desse afeto, entendeu? Comida pra mim é afeto. Eu não tenho uma boca que presta pra beijar aqui. Isso quando a pessoa sabe beijar. Eu estou numa pandemia, eu estou isolado, eu tenho dois empregos. E você quer que eu pare de comer chocolate? Você quer que eu pare de comer queijo? Eu cheguei aqui e, assim, tinha um monte de coisa pra experimentar. Eu não experimentei porque, primeiro, eu não tinha dinheiro. A segunda é porque eu tinha uma alimentação restrita. Estou te desencorajando a entrar para o veganismo? Jamais. Esse aqui não é o meu papel. Só que você tem que entender as minhas circunstâncias. E é por isso que eu estou vindo aqui falar isso. Mas você pode estar se perguntando assim, Ah, Breno, você não é vegana agora? Você é o quê? De boas. Eu sou de boas. O meu estilo de alimentação agora é o da sucuri. O que eu faço? Eu faço minha comida. Sei lá, um estrogonofe. Faço uma panela de estrogonofe. Como, como, como. Três tratadas. Deito ali no sofá. Estou deste tamanho. Durmo. Tiro aquela boa soneca pra fazer a digestão. E sigo meu bairro. Estou até com queixo duplo, ó. Amando o queixo. Esse queixo duplo aqui, ó. Foi pago em euro. Euro. Se eu tenho que trabalhar à noite, eu trabalho. Se eu tenho que dormir, eu tiro uma soneca. Porque eu não estou dormindo oito horas por dia, não. E isso é um privilégio que está difícil de ter. Trabalhar com o YouTube estando aqui, são cinco horas de diferença à frente aqui. Então eu meio que mudo o meu fuso horário. O que pega agora é que meus horários são muito loucos. E aí é por isso que eu precisei dar um tempo do YouTube. Porque eu só podia conciliar uma coisa de cada vez. Em um ano, eu não consegui tirar férias jamais de YouTube. Menos de um ano, né? Porque os vídeos só se tornaram frequentes mesmo. A partir de maio ou abril, sei lá. Eu que edito. Eu que gravo. Assim, né? Agora não mais. Agora eu tenho ajuda. Mas no início era eu que editava. Eu que gravava. Eu que roteirizava. Eu que publicava. Eu que, sabe? Fazia tudo. Como é uma empresa de uma pessoa só. Uma banda de um homem só. Se eu canso, nada continua sendo feito. Entendeu? É o que eu aprendi na terapia. Tô fazendo exercício em casa de novo. Nossa, tá passando uma olha bonita. Tô tentando viver com mais autocuidado. Autocuidado não só de ficar passando creme na cara. Que também é autocuidado. Mas isso não resolve todos os meus problemas de autocuidado. Autocuidado é porque eu só funcionava antes. Na autossabotagem. Na autopunição. Talvez esse vídeo esteja ficando íntimo demais. Hoje eu vou arrumar a casa mudando de assunto. Porque eu não quero falar dessas intimidades. Achei que eu ia conseguir fazer esse vídeo e faxinar a casa ao mesmo tempo. Não consigo fazer duas coisas ao mesmo tempo. Então eu vou colocar a minha bela Lana Del Rey. Que agora saiu o álbum novo dela. E eu tô só a introspecção. Eu troquei da canceriana Ariana Grande para canceriana Lana Del Rey. Qual é a próxima canceriana que eu vou estar escutando? Joelma e Escalipso. E essa é a quarta vez que eu tô tentando gravar esse vídeo. Pra, sabe, comunicar isso. Falar porque que eu sumi. Por que que eu saí do mestrado. Por que que agora eu tô trabalhando. Por que que eu preciso um pouco mais de gentileza e paciência. Na hora de pedir vídeo e tal. Vai sair. Até porque esse é o meu trabalho. Eu estou aqui pra isso. Mas, seja mais gentil. Leve isso em consideração. Entendeu? As notícias das celebridades. Elas acontecem a todo momento. A todo momento eu estou mudando o cronograma de vídeos. Então vai ter vídeo da Hayley expondo os poderes dela. Eu não quero gravar ela com a Kendall. Por que? Porque ela ainda não foi introduzida de fato no canal. Eu preciso fazer os poderes dela primeiro. Pra falar assim. Gente, agora eu falo da Hayley. E aí depois eu posso fazer um reagindo a ela. Tá fácil? Não. Mas eu estou entregando. Me segue lá no Instagram. E no Twitter. E no TikTok. Arroba Breno Mureiru. Muito obrigado. Se você assistiu aqui. O seu apoio é muito importante. Se eu posso cuidar dessa menina aqui. É porque você assiste os anúncios. E paga o patê dela. Que ela come igual a draga. Agora eu vou arrumar a casa. Tá? Um beijo. E te espero no próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.